Dia de escola! Oh, não! Aqui, seu uniforme! Uh! Uh! Uou! Uou! Ok! Oh, não! Olá, Emma! Bem-vindo à escola! Não! Por que você está chorando, Emma? Você vai se divertir hoje! Ok! Olha o que eu tenho pra você! Toma! Ei! O que? Ei! Uh-oh! Não, espera! Emma, eu tenho outra coisa pra você! Toma! Sim! Agora a gente vai começar a nossa aula de matemática! O que? Oh, não! Matemática! Papel pra você! Ei! Ei! Hihihih! 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 Hihihihi! Uma cenoura, mais uma cenoura que vai lá! Hey! Avião! Hihihihi! 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 Continuando Um ovo mais um ovo Igual a Muito bem, Emma Você vai ganhar uma estrela Não chore, Emma A gente está quase chegando na hora do recreio Agora olha para essa figura Quando a placa estiver Vermelha A gente tem que parar Quando estiver verde A gente pode ir Entendeu? Emma, você comeu a estrela Você não pode comer a estrela Não, não, não Não chore, Emma Agora a gente vai comer Hora do recreio O que você trouxe hoje para lanchar? Uh oh Dez mamadeiros Yes Yes What? Oh no Chocolate Não coma tanto chocolate Vamos limpar Não durma agora A gente tem aula de artes Glitter, 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 glitter Glitter, glitter, glitter Glitter, 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 glitter Glitter? Oh no! Wee! Woo! Oh no! Oh! Hora da saída! Hora de buscar a Emma! Emma, cheguei! Wee! Como ela se comportou hoje, professora? Ufa, 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 ufa! Tchau.